Olá pessoal, Betel de Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade falando do nosso gradiente A1 Transformer. Hoje a gente vai falar da placa VU. Pessoal, essa aqui é a placa VU do A1. Os LEDs, são 13 LEDs, formando uma barra, ou seja, é um VU do tipo barra, barra, LEDs. 13 LEDs por canal, o primeiro LED aqui indica o power on. A base desse circuito aqui é um quadro operacional chamado LM3900. A escala em que aparece, aparece em watts, 8 ohms e dB. Essa aqui é a escala do A1. Essa aqui é a ferragem, para quem não conhece, no qual é montada a placa, o VU. E aqui a gente tem um diagrama em blocos. Como é que funciona? Canal esquerdo e direito, passa pela minha chave, que tem lá no painel do A1, 0 dB e menos 20 dB. Justamente para mim poder aproveitar melhor a escala do VU em potências menores. Aí sim, ele vem para um circuito, no qual eu tenho lá o atenuador. Um circuito atenuador do sinal. Ele passa por retificadores operacionais, porque, para mim, tem uma maior precisão. O que acontece? Ele pega o sinal do áudio, Esse retificador com amplificador operacional, retifica e transforma isso num nível contínuo, no qual vai alimentar os meus comparadores, que são compostos por esses quádruplos operacionais, os LM13900, que tem três por canal. Então, o sinal vem, passa pela chave, 0, menos 20 dB, passa por um circuito atenuador, para deixar hábil para esse circuito aqui trabalhar, passa pelo circuito retificador, feito por esses operacionais aqui, que são os 741. Ele pega o sinal alternado, transforma em DC e joga para os nossos comparadores aqui, que vão acionar a barra de LED. Então, isso aí, de uma maneira mais resumida, é o nosso VU do gradiente A1. Eu acho interessante esse VU, uma, pela precisão de indicação e pela balística dele. Ele tem uma balística bem bacana, boa. O que é a balística do VU? É o tempo de resposta, né, pessoal? É aquela coisa assim, tem o sinal de excitação e a resposta do VU. Tanto no ON, ou seja, quando o sinal está subindo, ou quanto no OFF, quando ele está descendo, ou seja, quando a barra vai acendendo e quando ela volta apagando. A balística desse VU aqui, ela é muito boa, é bem bacana. No geral, principalmente naquela época, era mais difícil encontrar VUs com uma balística desse jeito aqui, com uma resposta bem rápida. Pessoal, talvez a placa do VU do gradiente seja a mais simples, é, mas tem a placa filtro. Mas, enfim, de uma maneira geral, tá, no funcionamento, no diagrama em blocos, ela é bastante simples, né, então talvez seja a segunda placa mais simples. Pessoal, a gente está chegando aos poucos no final da apresentação do Gradiente 1 Transformer. Se tudo der certo... Quando eu digo tudo certo, é questão dos tempos, né? Graças a Deus, a minha agenda de serviço, ela está, ela está bem ocupada, vamos dizer assim. Então, isso aí tem barrado, inclusive eu fazia outras coisas, mas, enfim. É um equipamento que já está tudo desmontado, limpo, a gente já falou sobre transformador, sobre placa amplificadora, proteção, as fontes, né, do transformador lá. Eu até mostrei o núcleo tipo C, como desmonta, limpa e tal, enfim. E agora a gente está chegando nos finalmentes, se não me falha a memória, eu acho que a única placa que eu não apresentei foi a placa filtro, tá? Mas a gente vai falar dela também porque é interessante, tá? E eu pretendo começar a montar esse carro, tá? Para nós darmos continuidade e a gente ver a obra montada, né? Depois dessa, desse trabalho todo que deu em desmontar tudo, limpar, teve trabalhos, óbvio, aqui nessa placa aqui, eu vou tirar esses LEDs originais, até porque eu já testei ela e tem LED aqui que praticamente não acende. E a gente vai botar, como eu já fiz em outros trabalhos aí, de alto brilho difuso, tá? Para ficar uma aparência bem bacana. Então teve trabalhos ali de restauro de trilha, limpeza, enfim, substituição de componentes, substituição de todos os eletrolíticos. E aí, bom ver, né? Se eu vou falar próximos meses porque eu não quero dar um prazo muito curto, mas se de repente nos próximos meses aí a gente termina esse trabalho, ok? Então, como eu disse antes, não me falha a memória e eu acho que para completar essa etapa de apresentação falta só a placa filtro, tá? Que a gente faz num próximo vídeo, não muito distante daqui, certo? Pessoal, CVV188 ajuda a vida, causa animal, adote, seja consciente. Pessoal, grato pelas participações, ative o sininho para receber as novidades, dê o seu like, se possível, prescigir o canal com a sua inscrição e até o próximo vídeo.